Logo da série de edição social, tenente de França, conta pra gente aí o plantão aí de sábado pra domingo, teve condições? Tivemos duas condições, na verdade, era um plantão relativamente tranquilo, ocorrências que infelizmente são de praxe na nossa cidade É uma violência doméstica, onde um ex-companheiro agrediu sua ex-namorada, porém, a polícia militar interviu, conseguiu fazer a condução do mesmo Apresentar na delegacia regional de Codó e também ressaltar já aqui pra população codoense que a Patrulha Maria da Penha já está em fase de implantação na nossa cidade Então, o trabalho forte e coeso que já fazíamos no acompanhamento dessas mulheres vulneráveis em situação de vulnerabilidade e vítima de agressão O que já fazíamos agora será intensificado, a patrulha será comandada pela Tenente Zolda E, certamente, iremos diminuir ainda mais esses números que já vêm em decadência na nossa cidade, mas que terão uma maior atenção E o desacato? O desacato é uma situação complicada. A polícia militar, durante rondas no bairro Godonovo, fomos solicitados por populares dizendo que estava havendo uma confusão Briga generalizada num bar. Ao chegarmos no local, fomos efetuar a abordagem, a revista pessoal dos indivíduos E os cidadãos que estavam em vias de fato começaram a desacatar, proferindo palavras de baixo calão, ofendendo a guarnição E se recusando a executar o procedimento operacional padrão. Então, tivemos que utilizar o uso progressivo da força Na tentativa de contê-los e apresentamos a delegacia regional de Codó, justamente, pra que eles respondam pelos crimes cometidos Felipe, teve uma situação aqui, eu não sei como é que a polícia militar tratou da questão de uma pessoa que comprou uma moto Aí uma mulher enrolou essa moto, usou o nome falso Quer dizer, o prejuízo só não ficou maior porque os dois que foram levados pra delegacia, junto com a moto, eles se acertaram O que você pode falar sobre isso, Caio? É, nessas situações costuma ser um problema de juízo civil, na verdade Então, a polícia militar, ela vai, ouve as partes e apresenta a autoridade policial Justamente pra que ele proceda ou com a negociação ou faça um encaminhamento pro setor responsável Obrigado Eu tenho que ter muito fico Eu acredito Eu falo